E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Headstone Ontem eu joguei um pouquinho offline durante a madrugada, ontem ou hoje, não sei E peguei um no rank 6, sim, e duas estrelas, jovens Então eu filmei entrando pro rank 7, agora eu estou no rank 6 A gente vai jogar mais uma partidinha E hoje, nesse vídeo, a meta é entrar no rank 5 E quem sabe entrar no seleto grupo de 2% dos jogadores, sim 2% dos jogadores de Headstone apenas estão no rank 5 pra baixo Pode ser que eu entre nesse rank agora, ou não agora no caso Porque eu tenho que vencer as 3 próximas partidas que eu pretendo gravar pra esse vídeo Se eu perder uma delas já não vai dar certo E eu saí cara a cara com um outro Uter, um Arauto da Luiz Pois é, então vamos lá Ele pode ser trap, ele pode ser agro em ambas as situações Vai ficar bem complicado essa partida Eu saí o primeiro, eu saí com o Benção dos Reis que eu vou guardar E vou torcer pra vir algum... ele murigou pra caralho Não dá pra saber exatamente o que ele tem na mão E eu tô bem ferrado mesmo, assim Eu devia ter murigado essa Benção Mas eu tentei guardar ela na esperança de virar ela Deu certo ainda, calma A gente vai começar a descinar a guardia dos segredos Esperando que ele não me bata Eu acho que ele não vai conseguir me bater Se eu conheço o deck dele Que ele deve ser bem igual ao meu Pelo menos com as minhas criaturas Ele não tem nada de investida E nem nenhuma arma muito barata Ele vai ter a defensora Ele vai ter o martelinho do mal lá com... Beleza, isso foi bom, tô falando Aí agora eu posso descer o sacrifício ou o Azulquinatron O Azulquinatron é uma ideia melhor nessa rodada Porque o Azulquinatron é uma ideia melhor O Azulquinatron segura a porrada nele, entendeu? Aí na próxima agora eu desço o sacrifício E talvez alguma top deck que eu puxe duas mã... Ih, tá acusando Ele vai descer alguma de três Ele vai descer o punho lá Não Um acólito Então ele tá de agro Ele não tá de trap Esse acólito não encaixaria bem Em uma composição de deck trap E veio exatamente o que eu precisava Que no caso é mais uma criatura com dois Eu vou deixar a porrada por parte dele Porque ele vai fazer a questão de bater com o acólito dele No meu Azulquinatron O que vai acontecer é que ele vai ser desviado pelo sacrifício Ele vai dar o hit E tem sorte do malabarista dar uma facada nele Isso era um problema Isso era o que me preocupava, pra ser honesto, desde o começo Ele fez o que eu falei Ele veio bater com ele E o malabarista vai dar uma facada e alguém Tanto lá caiu pra acertar Eu atirei nele Isso é bem triste Ok, tirou meu escudo A gente tem algumas opções aqui Trelas talvez Limpar o campo é a melhor das ideias Pra limpar o campo Eu precisaria acertar uma facada A minha chance de acertar uma facada De qualquer um deles é bem alta Da facada em diante Eu conseguiria matar os outros três Eu consigo limpar o campo Essa é a fita Pra isso eu preciso descer o retalhador guiado Certo? A facada precisa ir em um deles Põe em um deles, ok? E agora a gente vai eliminando Um por um É uma É uma boa ideia Manter o campo dele O mais limpo possível Ele provavelmente vai bater com a justiça da luz No meu azul Cri na tron agora Pra seja lá o que ele descer Ter caminho lei pra me bater Eu tenho a defensora Verá prateada na minha mão Pode limpar o campo dele Dependendo do que ele descer E eu tenho a benção dos reis Que pode deixar um bicho Meu boladão Boladão de amor E aí eu posso Tanto deixar o malabarista boladão Que ele vai ficar uma cara Jogando facada Ai, ai Agora pode ser um problema Afoque em quem vai essa facada Ah! Filha da puta rabudo! Então eu me ferrei bastante nessa Na real Ok Agora a benção não é a melhor das ideias Porque eu vou precisar de três porradas Pra limpar o campo dele Dessas três porradas Não é um problema Porque sacrificaria esta mocita aqui, né? O que eu na real não queria fazer É, mas eu não vou dar muita posição Então o que a gente vai fazer É o seguinte Se fosse uma rodada na frente Eu ia estar um pouquinho melhor Bom Porque eu poderia não matá-la Mas na atual situação Não me resta muita opção Se não, fazer essa troca aqui, que me sai barato Fazer... Ah, aqui eu não preciso trocar, gente Aqui eu não preciso trocar A real é que ele vai me bater Ah, fuck! Não vou deixar ele crescer, eu mantive o controle do campo até agora Não vai ser agora que eu vou perder o controle do campo, né? Não faz muito sentido Finaliza a rodada E ai, eu esqueci que ele tinha essa merda Ele vai bater no meu robô com essa bosta Mas ai vem um substituto pro meu robô Que pode ser facilmente tunável com o Benção dos Reis E eu mantenho o controle de campo com o meu... Com a minha Vera Prateada Com a minha tia Vera Que eu brinquei chamada tia Vera Eu gostei Tá Ele queimou o martelão dele Desceu uma trap Eu não faço ideia da composição do deck dele Eu vou ser bem honesto Aqui tá... Eu tô bem confuso Ele bateu na minha cara Entre as muitas ideias que ele podia ter Bater na minha cara Era uma que eu não esperava, tipo Eu não esperava mesmo Eu vou descer um Benção nele Fazer um Recruta Ele quer que eu bata, né? Essa é a real Eu vou descer a Benção Porque caso seja o... O sacrifício de bata O sacrifício nobre lá Eu não me ferro tanto Eu não perco... Isso, acho que é um sacrifício É um sacrifício Beleza Ainda bem que eu fiz isso Porque... Beleza Eu tomei um dano desnecessário No meu... No meu Robozeisha Vou deixar barato Não vou bater com a minha tia Vera agora Minha espada tia Vera Porque... Cara, essa partida vai ser bem difícil Eu queria jogar 3 Mas por causa dessa aqui Eu vou ficar bem travado Eu preciso manter controle de campo Se ele bater com a Vera prateada dele No meu Recruta Ele tá gastando a Vera prateada dele Não é da sua conta Fuck Quantos segredos ele tem? Ele não tem segredo... Ah, tá Tá Deve ter outro... Deve ter Vingar Deve ter outro sacrifício nobre Eu vou dar 8 na cara dele Dei 6 por causa da espada Vai vir o Vingar Vai turnar meu bicho E vai vir o... E eu tenho agora a Benção aqui Beleza Esse cara aqui podia ter o efeito dele, né? Vai ser bem interessante Então Cara, eu tenho um problema bem grave Aqui na minha frente Que é um 6 barra 6 Ele tá aqui Eu posso descer o preparação de batalha E o bat... Ah, vamos ver o que vai acontecer Depois que eu bater da primeira vez Vamos sim, Patifinho A gente vai tentar bater aqui E ele vai desviar o nosso ataque Pra um cara Vai bater e a gente vai tunar esta merda Então talvez a troca mais inteligente No momento Seja eu mandar esse ataque vir aqui Olha a chance Vamos ver Ah, ele não tem Caralho Caralho Eu não esperava por essa Sério Eu não esperava que ele não fosse ter um Fuck Não esperava que ele não fosse ter uma porra Ele tem redenção Não Ative sua mula Eu fiz tudo errado agora Assim Eu esperei que ele fosse ter um Vingar Porque ele já unzou um Vingar Não já? Ah, eu estou quase com certeza Que ele já unzou Ah, eu me fudi É que eu me fudi muito Porque eu não tenho carta na mão Eu tenho um bicho 8 barra 1 Que é descartar... Aí, vai morrer agora Porque eu sempre dou azar nessa p... Sempre vem uma facada em mim, ó Vai vender ele, ó Ó, não veio Em mim agora Vem na minha cara Vai, essa faca tem que vir na minha cara Ai, boa Ele colocou mais um segredo Filha da puta Ok Isso foi muito bom pra mim Isso foi bem bom pra mim, na real Ai, contrição Ele tem contrição Ele tem contrição E ele vai me foder Mas calma Uma coisa que eu consigo fazer Pelo menos é limpar o campo dele Certo? Vamos ver Tá, ele não tinha contrição É um deck muito estranho mesmo Eu posso limpar aqui Eu posso dar uma porrada aqui Eu posso deixar essa mina com escudo em campo Eu posso limpar o campo dele também Que é interessante Ahn Ó, eu dou a primeira porrada aqui Certo? Não, não dou Não dou Porque agora ele tem o sacrifício nobre Vai entender, né? Ahn Vem ter um vingar Vamos ver Quem que o vingar dele vai tunar Ah, agora não me resta dúvida Do que fazer Pra limpar o campo desse otário Então vamos começar aqui Calma, moço Eu tô indo mais rápido que eu consigo Ó, outra porrada vem aqui A gente chama um brother E dá uma porrada na cara dele Ok Ahn Ele vai dar um ataque pra essa mina Ele vai Ele vai na real me foder de novo Essa é a grande verdade E me desculpem Porque eu novamente Eu esqueci de mutar O Skype Matinalmente Eu sempre esqueço De silenciar o Skype O meu celular Põe ele online E aí eu fico nesse problema Tá Ele faz uma preparação de batalha Nada muito bom Ele tem 18 de vida Ele vai limpar o meu campo Com o martelo e com a mina Ah, vem o segredo Ok Desvia, bate E o vingar Se eu der sorte Equipa um recruta E não equipe o meu desafiante Eu prefiro que equipe um recruta Nesse momento Vamos ver qual que é a minha chance Do vingar Boa garota É o que eu precisava 3 barra 2 nele Ele fica Ah não Mas ele ainda mata Ele ainda mata Ah não 3 barra 3 Ele não mata não É isso que eu precisava 4 barra 3 Ok Ok Ele meteu o benção dos reis na mina E vai bater no meu Carinha aí Também não é que foi bom Isso aí pra mim não Foi bem ruim Ele colocou benção A mina ali Tá boladona Ele tá com o campo Ai Ah Fó que Ele queimou a mão dele inteira Na outra rodada Hum A gente tem um mini robô Pra descer A gente tem um recruta Pra um anteprado Ok Eu tenho 5 Aqui 3 barra 2 Eu consigo dar 8 Mais 2 2 10 Eu consigo dar 11 Na vida dele Que não me faz ganhar o jogo Ele tem um segredo A gente vai deitar esse cara primeiro E o segredo dele vai ser o Vingar Ok Tudo que eu não podia Enfrentar agora No momento É tudo que eu não podia enfrentar Ah Vai ter que ser feito Um sacrifício Aqui Ele tem uma carta na mão Ficar top deck Contra top deck É complicado De uma maneira geral Eu tenho contrição também Que é uma carta boa Eu não posso arriscar Levar essa porrada dele Hum A gente vai bater aqui E aqui Eu vou Sim, eu vou deixar Talvez eu tivesse a vitória na mão E talvez isso tenha sido um erro Mas eu vou Optar por manter Aquele padrão Que eu tenho desde o começo do jogo Que é a minha ideia de batalha Que é manter o controle do campo Ahm Eu tinha como invocar algum recruta Alguma coisa Eu nem vi, velho E agora ele vai bater Recruta em recruta Ele vai bater na minha cara mesmo Ele quer Eu tô com vantagem no dano, né Tô dando 3 4 de dano Ele tá dando 2 Caiu o mini robô Ele tá com a mão cheia Qual que é o plano Deste filha da punta Não quero saber A gente vai fazer Limpar o campo dele aqui Deve ter mais um recruta E o mini robô Ahm Ele não vai ter investida Se eu manter o campo controlado Agora Eu acho difícil Que ele tenha Algo que possa virar Muito grande Quer dizer Ele pode ter Ele pode tirar um cabum Mas eu também posso E ele tirou um favorecimento Que é burro Ele queimou uma carta Assim a troca de nada Não tem nada na mão, amigo Ou ele ganhou Ou ele tá desistindo A carta ali Eu não sei Eu não sei O que esse cara tá fazendo Gente, mas que Rapaz estranho, né Cara Ele queimou meu Contrição Eu tenho uma defensora Verapratiada Agora a vantagem Tá toda pra mim Porque é o seguinte Eu consigo limpar O campo dele Aqui Certo Eu consigo Descer a minha defesa Defensora Consegui dar uma porrada De quatro E me curar dois Ou seja Eu passo na frente Do campo E na vida Eu chamo mais um recruta E eu bato Com esse copozinho Na cara dele Eu acho Que eu Ah, não sei Eu não vou falar nada Porque esse filho da puta Pode catar uma carta Foda aí na mão E me ferrar Eu tô esperando Que não, jovem Eu tô esperando Que não A vitória Beleza Ele tava no top deck Também Tava na sorte Tentando segurar Do jeito que dá Eu dei sorte De sair com essa defensora Primeira vitória Mano Eu tô entrando nesse vídeo Com a experiência De ter três vitórias Cusão Você tá tirando Tem que ser muito Tem que ser muito Arrogant Pra fazer Três vitórias seguidas Três vitórias seguidas Vão garantir o meu lugar No rank 5 Entre Num rank Que apenas 2% Dos jogadores De redstone estão E é um bagulho Foda, velho Eu tô empolgado Eu tô meio empolgado Tô indo pegar uma coca aqui Toca de manhã Puta que pariu É sério, velho Fuck Eu ganhei um Acabei de ganhar de um Uther 50% de chance De ganhar de um Uther Eu pego o outro O avalecimento divino Não é uma boa Porque se ele for água Ele não vai ter mão O retaliador não é uma boa Bem, se eu for um belo erro Ou uma bela certa Talvez Eu não sei É, me fudi Minha moligada Piorou Sempre que eu mando Saudações Eu perco A gente sempre tem Umas crenças loucas, né Tá Ele não vai Tirar o meu O meu sacrifício nobre Tão rápido Ele desistiu Ok Desce você, querido Eu acho Cara, esse bicho é muito forte 2 de mana 3 barra 2 Com esse efeito absurdo Hum, ok Eu tenho 3 de mana Eu consigo Dar você E aí ele joga uma facadinha Beleza A segunda facada É deveras inútil Na real Porque Vale mais a pena Vingar Não vale mais a pena Ele vai com certeza Bater aqui Ele vai tentar matar O meu malabarista O ponto é que talvez Ele não consiga Não, ele não vai conseguir Por causa do sacrifício A facada aqui Fica inútil Por causa do sacrifício Então eu vou descer um vingar Vou deixar ela mais fora do swing E vou bater na cara dele Que é um problema Talvez eu ter deixado Um paladino agro Crescer é dourado Então ele sabe O que ele está fazendo Mas era isso Que eu contava Que ele fosse cometer Esse erro leve Bater no meu sacrifício nobre E agora o vingar Vai equipar alguém Aqui nesse rolê Equipou a minha Guardiã dos segredos Que agora virou Um problema maior Para ele do que O malabarista de facas O que será que ele vai fazer Com o 4 de mana Com a defensora Beleza Ele vai bater no meu malabarista É o que eu espero Na real E é isso que ele vai fazer Bateu É ele não ia gastar Um hit Para bater nela O tapete está bem forte Tá Consagração A gente vai guardar Até porque realmente Se ele for agro Eu preciso Garantir o meu campo Já dei 10 de dano Na vida dele Mas ele está com a mão cheia E eu estou com um desafiante misterioso Que pode ser o caminho Para a vitória Né amigos Ele gastou A espada de zurcha dele Tomou mais 2 na vida E trouxe Filho da puta Silenciou minha mina Ok Transforma Ah porra Caralho Eu perdi o maior efeito Dessa porra aqui Eu vou tentar não matar o zumbi O zumbi ele vai usar Para ter controle de campo Eu tenho humano suficiente Para descer um azul Azucrinatron Para descer um recruta Dar um hit aqui E deixar ele bater com um zumbi No meu azucrinatron Porque ele vai bater agora Para tirar o escudo Eu preciso tomar um pouco de dano Para esse zumbi ser útil para mim Um acólito Ele oficialmente é agro Ele deve ter alguns segredos legais Mas ele não é um trap Ok Eu consigo limpar o campo Com uma só? Não Eu consigo arrebentar ele Na porrada agora Peguei 4 de 5 segredos Beleza A minha conta está certa Eu sei fazer conta Rapaz A gente vai Sacrificar esse aqui Para não deixar ele crescer Pão de prata A gente vai bater na cara dele Vamos Ok Ele vai tentar me bater agora Independente de qual ele usa Ele vai ser desviado para outro E o melhor Agora vem o Vingar E equipa uma criatura minha Espero que seja um desses dois Azucrinatron Talvez Talvez Azucrinatron Cadê o meu Vingar, caralho? Funciona, filho Aposta Eu prefiro ter dois monstros Mais boladão Do que um monstro Muito boladão Que vira um alvo fácil, né? Tá, ele vai bater ali Ele não vai morrer Será que ele vai mandar a facada? O Contrissão agora vai funcionar Não que precisasse também Na real Eu vou limpar o canto Ah, vai diminuir o ataque Desse dia da puta Olha, eu sabia É muito ruim ter um cara muito forte, mano Sempre esses problemas Sempre esses problemas Ok Ahn Favorecimento divino Viu numa hora muito boa Eu tenho 7 de mana Então eu vou poder limpar a minha mão Então como que eu vou fazer? A primeira porrada Vai ser aqui Pare de fazer perguntas Certo? A gente desce o Redenção Pra reviver alguém Na dificuldade Eu desço o Consagração E limpo o campo dele Que é uma pena Porque esse zumbi não vai me desfidar E eu fiz as contas erradas Porque eu pensei que ia ter 3 Eu pensei que ia ter 3 de mana ainda Por favorecimento divino Ok, errei Errei? Mas a matemática não é meu forte Eu sou de humanas, jovens Desculpa Tá Eu tenho até 3 pontos em campo Eles vão robô de cura É muito, filha da puta Né, velho Isso Queima toda Isso, garoto Não, foi bom pra mim Ele zerou a mana Ele não tem o que usar E agora eu vou comprar a carta pra caralho Além de tunar alguma criatura Eu posso ficar aqui 5 Mais 5 10 Eu consigo dar 10 de dano nele Vamos ver o que isso me leva pra próximo da vitória Beleza A gente joga isso aqui contra cartas agora Ok Eu acho que vencemos, senhores Eu, na minha humilde inocência Diria que vencemos Vai rolar uma porrada dex aqui Eu vou manter o controle de campo A princípio acho que é mais importante do que a vitória Porque eu posso ganhar na próxima rodada Eu vou ter mana o suficiente pra colocar mais um Benson E mais a defensora da Tia Vera E aí a gente vai ficar apenas a uma vitória do rank 5, véi E eu entrar pra elite do Hearthstone brasileiro Eita, quer dizer, elite é o lendário, né Mas a semi ali Ah, bem jogado, senhor Bem jogado Essa criaturinha aí agora me enche um pouco Saco Ele limpou Ele encheu o campo dele de bicho de novo Eu tenho mais um favorecimento divino Eu bato aqui 5 Ele sobrevive Eu mato a gosminha dele Eu guardo minha benção E eu desço talvez uma preparação de batalha Uma boa Eu posso descer o Kabum e foda-se Não me dou a ideia Então é o seguinte, então Eu vou bater aqui Vou matar esse cara Certo A gente vai bater aqui E matar esse outro que vem provocar E a gente desce o Kabum E um mini robozinho também Pra garantir que eu vou ter um Por causa desse escudo protetor dele aqui Isso aqui me ajuda Caso ele tenha uma consagração Ele limpa o meu campo Mas não tudo, né Aí eu só abro essa criaturinha aqui Bonita Ele tirou meu escudo Ele tem uma consagração Sabia Ele deu uma bela limpada no meu campo Mas vai levar duas bombadas na cara Que pode dar até oito de dano nele O Redenção vai erguer alguém de volta Erguer o meu recruta punho de prata Que é um defeito Mas tudo bem Ele tomou três bombadas na cara O caçador profissional dele me matou E ele desceu um bicho qualquer Porque ele não tem mais mana Não tem mais criatura E eu venci o jogo Porque eu tenho o letal, né Essa aqui Parte primeiro da benção dos reis Segunda da defensora Vou dar uma porradinha aqui E uma porradona aqui Eu matei um outro paladino Uma espadada na cara Que eu dei E já era Mas uma cabeça rolou Estou a uma vitória, senhores É exatamente uma vitória De entrar para uma elite Que só 2% dos jogadores de Hearthstone estão Que é o rank 5 E vocês estão prestes a presenciar isso Talvez Eu não sei Eu estou muito confiante O que é ruim Estar muito confiante É um sinal Acho que pode dar merda E quando pode dar merda Amigo Eu creio que vai dar merda Tá É um garrote Eu estou feliz E triste ao mesmo tempo Eu não sei exatamente O que eu posso enfrentar Eu saí com o Redenção E o Azunclino A tomar o que é bom E duas benção dos reis Que eu não preciso de duas Eu preciso de uma Ok Veio uma Guardiã dos Segredos Também é bom Eu acho que a princípio Vale mais a pena Para mim jogar um pouquinho Mais safe Com a Retenção E Azuclino Atron Do que com a Guardiã E a Retenção Depende do que eu vou Comprar na primeira mão Apesar que eu tenho Hum Talvez a moeda Num early call Não seja uma má ideia Depende do que ele descer Vamos ver o que ele vai descer também Uma moeda Eu poderia Uma das opções que eu tenho É jogar a moeda E o Azuclino Atron Na primeira rodada E aí o Azuclino Atron Já fica com proteger ali Ele passou Pode ser um guerreiro montinho E aí Ele não vai descer nada Tão cedo Eu posso descer A Guardiã E fazer a cal mais segura Possível sim Essa é a cal mais segura Possível Acho que a moeda Aqui a princípio É uma boa ideia De qualquer maneira Eu acho que Vai ser melhor Eu começar por aqui E descer o Azuclino Atron Eu vou arriscar Eu posso ter perdido O jogo agora Ou eu posso ter Até a moeda Sempre me deixa Um pouco confuso E ele Deu batida E ele vai comprar Um card Beleza Mas ele gastou O que ele tinha na mão Isso na real Foi até bom pra mim Eu deixo a Guardiã Certo E eu deixo o Redenção O Redenção Não Como é que é o nome De qualquer maneira possível Mas eu acho que foi Porque se ele usasse Aquilo lá nela Eu tava fudido Tá Ele quer comprar a carta Eu não tenho nada Eu não vou conseguir Matar esse cara Então eu vou deixar Ele comprar a carta dele No ritmo dele Porque na quarta rodada Eu tenho como Ou tacar um Benção Dos Reis aqui Deixar essa mina boladona Ou eu posso deixar Até o próprio Azuclino Atron Bolatão Que ele vai voltar Com o escudo Aí não vai matar O Azuclino Atron Não E eu vou Ou eu posso até descer O Retalhador também Eu posso descer a espada E matar assim Aqui não me falta a opção Vamos ver o que ele vai Ele vai com certeza Bater com esse cara Mas o Azuclino Atron É pra comprar uma carta E se ele já não tiver Com uma carta Ele não tem carta na mão Por que ele tá pensando tanto Ele tá fazendo as contas De como limpar meu campo Será É uma possibilidade Caralho velho Eu tô bem nervoso Essa é a terceira partida É o que pode me colocar E diferenciar homens de garotos E pior que Eu ia querer comemorar Mas não vou poder nem levantar Porque eu estou de Samba Canção Mentira Eu estou de short de pijama Dá pra levantar assim Levantar Vocês vão ver O meu short de pijama Vai amigo Vamos Ele tá deixando a gente Interversar A mão tá suada Jovens Caralho Viu mano Estou 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 ansioso Raiva interior Ok Ele vai pra cima Com tudo Ele vai comprar duas cartas O que é uma estratégia muito boa Só não é tão boa Porque Azuclino Atron volta E agora ficou bem fácil Vale a pena Vale a pena eu descer o retalhador A defensora eu vou deixar Pra uma emergência Ou pra um letal O retalhador é uma boa ideia Eu desço o retalhador Na próxima rodada Eu vou Vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A princípio Eu acredito que ele vai bater Com o martelo Com o machado dele No meu Azuclino Atron O machado vai explodir E vai dar dano em todo mundo Isso seria uma maneira De ele começar a limpar o campo Talvez Mas é que o ideal É que ele deixasse Todo mundo com um de vida Pra essa porra explodir A não ser que ele esteja Com um montinho na mão já Ou aquele guerreirinho Filha da puta lá Mas eu consigo limpar O guerreirinho também Brother Porque eu tenho a defensora Que eu guardei Da Tia Vera Eu deixo de falar Meu raciocínio pra vocês É bom pra vocês Quando eu falo raciocínio Eu aprendi muito Assistindo vídeos Por exemplo The One Games E alguns vídeos do Nepo Porque eles vão narrando O pensamento deles Isso que ajuda a gente A criar um raciocínio No jogo bem interessante Eu acho que isso Melhora muito o nosso desempenho Ele vai conseguir limpar Meu campo Creio eu Vamos ver como é que Ele vai fazer isso Mas eu acho que ele vai Agora o martelo dele Já explode E ele leva dois Dois lacaios O martelo dele explode E ele vai levar Os dois lacaios Ele jogou muito bem Ele jogou muito bem Quando o cara tem carta na mão O problema é esse Puta Sério Isso aqui é um suicídio Se ele tiver montinho Seu filho da puta Ô carniçal Cacete Velho Não podia vir esse cara Não parceiro Calma Ele não tem muita coisa Pra fazer Eu posso descer a bênção E dar uma porrada Na cara dele Com cinco barras E que vai ficar chato Puta O carniçal vai ficar chato Pra caralho De morrer Ele causa um de dano A todos os lacaios Isso pode ser ruim Pra mim também Caralho Que merda Como podia vir um menino Tão ruim Mano Foda-se A gente vai arriscar A real é essa Desce no espírito competitivo E senta o cacete nele A gente derruba o escudo Ai que merda O ideal era deixar Eu não deixar o carniçal morrer Talvez eu consiga Porque na próxima Eu desço o desafiante Me dá aquela chave De arco vontade Caralho Ele quer só comprar a carta Ele tá desesperado O combo dele não tá vindo Ele tá comprando Carta loucamente Assim Agora eu tenho opções De descer o desafiante Ou de descer A espada E matar esse bicho Eu ainda acho Que eu vou guardar a espada Ah Foda-se Eu odeio essa mina Precisa matar ela muito rápido Beleza Ah É seis de mana É hora de descer o desafiante Isso eu não tenho dúvida Eu posso limpar o campo dele Mas eu não posso Deixar ele crescer Ele pegar mais carta Caralho Uma hora ele vai vir Com o combo dele pronto Hum Nham 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 Estou pensando Quer saber Eu vou descer a defensora Ahm Eu vou limpar o campo dele Não vou deixar ele crescer De jeito nenhum E eu vou descer a minha contrição Porque eu tô achando Que agora Já é uma rodada Que ele pode descer Alguma criatura Com bastante defesa E aí eu Zero a defesa dele Ai Filha da puta Ah beleza Sem caô Nossa Sem caô nenhum Sério Ah é O taurissa dele Vai ter um de vida Ele queimou mana pra caralho Tudo bem que ele barateou Os cards dele bastante Uma rodada do taurissa em campo Já é um problema pra mim Mas não é dos problemas Que eu posso ter Absolutamente não é o maior Tô rindo um pouco Vou apanhar pra caralho aqui Mas O desafiante misterioso Tá em campo Com três segredos Entre eles Redenção Vingar E sacrifício nobre Ou seja Eu vou tunar o Desafiante misterioso Se ele tentar me bater Caralho Tá bem difícil essa partida Hein mano Eu saí com um favorecimento divino Isso aqui pode me fazer Ganhar o jogo Na real Por que? Ele tá com carta pra cacete Na mão Ele tem sete cards na mão Enquanto eu tenho dois Eu vou jogar Eu vou ter três Bom vamos ver Que ele vai descer agora Mas eu sei que eu vou comprar Pelo menos uns três cards E isso pode ser O meu caminho pra vitória Entendeu? Eu acho que ele não tá Vendo muita jogada O dano que eu levei Até agora Foi por conta Ai ó Ai era esse meu problema Droga Isso não podia ter acontecido De jeito nenhum Calma Nossa eu tenho um problema Muito grande Agora ele vai começar A fazer um montinho Filha da puta Filho da puta mano Caralho Eu tô com um problema Muito grave Ele vai conseguir bater aqui E vai fazer outro Filha da puta Nossa eu tô vendo um montinho Me derrubar Isso é desesperador Nossa que desespero Seu filha da puta Caraca Que cuzão Que cuzão Que cuzão Nossa Não veio um Calma Eu tenho cinco de mana Eu vou sentar facada Nessa porra Que é minha esperança De virar Eu preciso me livrar Desses dois montinhos Rapidíssimo Desses dois fregueses Ah boa facada Como vocês me ajudaram Tá essa mina Sempre que você Volcar um lacar Com três momentos de ataque Você tem vestida Eu ainda tenho um problema Muito grave No meu campo Que é essa porra Essa mina Se ele tiver mais um Desses filha da puta Em campo Desses carrancudos Ele já vive Investido Ele vai bater Num desses caras E ele vai nascer o outro E ele vai ficar fazendo isso Eternamente Filha da puta mano Ele vai limpar Meu campo agora Caralho Que ódio Eu não acredito nisso Mano Que desespero isso Que desespero Nossa Que filho da puta Ele montou Um montinho Parceiro Que era a minha Preocupação Desde o começo Ai que desgraçado Na moral Que desgraçado Eu não acredito Nossa eu tô muito puto Você vê um montinho Crescendo em cima de você Assim da uma raiva Mano Voltou o campo dele Ele ficou imbatível Eu não sei exato Ele vai bater Olha isso Mano Mano do céu Já era Já era Ai que cuzão Que cuzão Ganhou parça Ganhou parça Ganhou Calma Calma Hoje foi muito por pouco Amanhã É com certeza Eu espero que vocês tenham gostado De mais esse vídeo De Hearthstone Vocês sofreram comigo Ai caralho Eu tô muito triste Mas é isso aí Foi muito bom Esse jogo é muito foda Caralho Ah vai logo Chega Eu vou deixar ele matar Só pra vocês verem Essa cena Desesperadora Mano do céu Olha esse bicho Uma porrada com 20 Se ele quiser Vai ser lindo Olha isso Aí ele vai bater agora Vem todo mundo pra cá Vem todo mundo pra cá Que filha da puta Que ódio Olha isso Mano Olha o ataque desse bicho Que merda Eu não soube conter o montinho dele Olha isso Mano Não tem mais card Vai tomar dano de fadiga Tio Tem noção Ele tá tomando dano de fadiga É brincadeira né Olha o cara não cansa Tio Tem todo mundo pra cá Tem todo mundo pra cá O tempo dele podia acabar Antes dele não dar o último golpe né Olha isso Porra que derrota bonita É isso aí pessoal Espero vocês no próximo vídeo Descamos apenas uma vitória De chegar nessa etapa Linda, maravilhosa Eu vou jogar offline Talvez se o caso eu chegue em offline Eu gravo Pessoal muito obrigado Tamo junto Abraço Até a próxima Fui Tchau 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 Tchau